Uma nova esperança profissional para presos do regime semiaberto está sendo cultivada na colônia penal agrícola de Charqueadas, na região carbonífera. Através do projeto Estufa 1, cerca de 30 apenados atuam na produção de 2.400 pés de morango. A iniciativa proporciona trabalho e ocupação, além da queda da reincidência. Depois de sair daqui, o cara trabalhar, comprar uma terrinha, uma fazenda e plantar uns moranguinhos. É uma experiência interessante para o cara no futuro. Nesta sexta-feira, o governador José Ivo Sartori visitou o projeto, iniciado em março do ano passado e que até o fim do ano deve render até 4 toneladas da fruta. Dá uma resposta de preparação das pessoas também para o trabalho, além de diminuir a pena, cria as condições e hábitos diferentes de poderem trabalhar e se dedicar. E daquilo produto que vem daqui, não apenas para eles, mas também significa ajudar suas próprias famílias. O Estufa 1 é executado em parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, SUSEP, EMATER, entre outros órgãos. Esse processo da própria agricultura, de plantar, de aguardar que vá crescer e depois colher, é um processo de vida. Eu acho que isso mexe bastante, cria novos valores. Tanto é que já temos resultados de não ter reincidência de quem já passou por esse trabalho. Fort hardest Fortneo Fortavin Fort último Fortún Fort dumping Fort downstairs Fortception Fort fodder